Música Música Assim que eu olhei, Samsung Claro né Música Ah o Tiburão está atrás de vocês O que? 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 O Tiburão, o Tiburão Tio Brau? Tio Brau Tubarão Caralho De Tio Brau pra Tubarão Tio Brau Tio Brau Ele está jogando LOL Tio Brau, é o Brau Vc vai conseguir Quem confia digita 190 Música 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 Fica no carro da polícia aí irmão parceiro Música Música O cara quer vir pra cima do jogador profissional Eu não estou entendendo não Música Música O que é isso? Nossa, você tem um tiro. Tá vindo aqui, mim, mas... Ai! Ai, o que? Tu morreu! Morri! Eu sei falar inglês, brother. Tenho cinco campeonatos internacionais, pô. Você acha que eu não sei falar inglês, não? Olá, Andy Ken. Sim, o que é? Olá, o que é? O que é, cara? Bom, bom, bom. Eu... O... 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 É... Um minuto. E... Eu... Eu vou no jogo, eu... Eu... China. Eu vou no jogo, China. Oh, meu Deus. Não é possível. Tá vindo mesmo. Uma, duas, meia e... Me derrubaram aqui, ó! Começou! Tô no carro. Tomei de lado. Vai tomar um, ele. Eita, morri! Tomei... Tá lagado. No, tumei... Tumei... Eu... Tchau, tchau. Esse é o tal do mula. Eu jogo assim, porra, sem escutar nada. Pra quê? Pra que escutar? Não, o que é que você... O chato é o espelho do streamer. Como? Não, o chato é o espelho do streamer. Chupou muita pica? Ele falou... Pica? Ah, então não chato não é o espelho, não. Escutei, chupou muita mina lá. Ei, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado, não? É, mano, não vou devolver, não. Que devolver o quê? Não vai devolver, não, é? Se eu não sei, tá? O Dalton tá indo pra cima do sortudo. Obrigado, men. Vamos lá, Dalton. Tá dando gosto, né? O Dalton sabe que o cara tá ali. O cara tá só olhando pra ele. Olha o sortudo. Olha o sortudo. Olha... Ele viu. Ele viu. Vai ser uma briga de força. Pegou fogo, a mármore do inferno. É a Fênix. Jogou dois molotov. O sortudo tá jogando o que sabe. Ele já viu. Aí tá destrefando o que sabe. Estrefa muito. A briga mais demorada da América Latina é o Dalton versus o sortudo. Dois players muito famosos. Jogadores profissionais. Um foi da LG, o outro foi do Flamengo. Os dois estão numa disputa assim radíssima. De pura skill. De puro entretenimento. E de muita flexibilidade. É o Dalton. O nome da fera. Vai jogar. Olha o sortudo. Brincou. Vamos lá, vamos lá. Abrindo o lado, ele colocou a tela, meu Deus do céu. Que é isso? Não, 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 não. Eu vou embora. Eu vou embora. Filha da bunda. Vai cair, é roubar. Cadê? Me dá o kit. 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 Cura, cura, cura. Não. Ai. Filha da puta. Porra, o Dalton. Aláhu Atba. Aláhu Atba. Aláhu Atba. Valeu, Manny! Aliás, eu... Relaxa, já foi. Olha na minha frente, Diego. Eu vou dar ela chicotada, hein? Tá pronto? Para! Morreu! Oh, meu Deus! E aí, o mongoloide! Tem outro, levou, levou! Boa, boa, vai. Quem confia no Gita? Porra! Respeita a história! Melhor dar para o penalti maldente é o Brasilia, porra! Brother, eu fui mijar. F***, se você tem 5 minutos para mijar, porra! Palhaçada, cabrito, porra! Toda vida, porra! Me estressei com vocês! Tô no limite, tô no limite! Vai tomar no cu, pô! Tô achando engraçado, porra! Eu vou morrer do coração, cara! Lumbia, a culpa é tua! Trocar essa porra! Não sei! Caraca, brito! Ladrão! Ladrão! O do Brasil é em abril. Leona comendo o que? Leona, não acredito! Não acredito não! Chama o coração, galera! Chama o coração! Eu não quero nem que bata mais nenhum, não! Vê o coração! Ai, ai! Ai, ai, ai! AIS! 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 Olha na live primeiro, para ver qual é a carta! Vai te fuder! Quanto a gosto, a gente dá assim na cara! Quanto a gosto, eu não sei! Não! AIS! 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 Eu tô com o custo! AIS! 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 AIS ! Feito de raparinha! nos pinceneis de mineria vil牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛co Tchau, tchau. Tchau, tchau.